O que é o sapo? É um pulo, é um salto, é um galope Meu cavalo deu um top na laseira do final O sapo tá na soca, tá na loca, tá na loca Tá na soca, tá danado pra brigar O sapo tá na soca, tá na loca, tá na loca Tá na soca, tá danado pra brigar Amarra, amarra, pega, pega, emenda, emenda Cacheiro, venha pra venda, que o mato tu quer comprar Mexe de fogo, bota fogo na giranda Mexe um peçalte de banda nos aves, tá, tá, tá O sapo tá na soca, tá na loca, tá na loca Tá na soca, tá danado pra brigar O sapo tá na soca, tá na loca, tá na loca Tá danado pra brigar Tá rapa, tá rapa, vira, malungu Você tem o gênio cru, mas em mim você não dá Cabinho é um tranco, esse que seca, agora é pego Finto pelo pé, deixa o gênero voar O sapo tá na soca, tá na loca, tá na loca Tá na loca, tá na soca, tá danado pra brigar O sapo tá na soca, tá na loca, tá na loca Tá na soca, tá danado pra brigar O sapo tá na soca, tá na loca, tá na loca, tá danado pra brigar O sapo tá na soca, tá na loca, 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 tá na lo